E para quem gosta do aplicativo WhatsApp, saiba que agora a ferramenta pode ser utilizada por usuários do transporte coletivo da capital. E a finalidade é denunciar crimes dentro de ônibus. Os aplicativos mais utilizados hoje é o WhatsApp. E agora ele também será usado para ajudar os usuários do transporte coletivo que poderão denunciar crimes ou atitudes suspeitas dentro de ônibus e terminais através das mensagens que serão encaminhadas para a Polícia Militar. Ela pode mandar uma mensagem via WhatsApp ou um SMS através do número 8591-8952. E esse atendente da RMTC vai receber essa mensagem e em seguida ele acionará o despachante. O despachante é o policial nosso que encaminha as viaturas via rádio. O serviço é uma parceria firmada entre as concessionárias do transporte coletivo com a Secretaria de Segurança Pública de Goiás para combater a criminalidade. Os 14 terminais da região metropolitana gerenciados pela concessionária RMTC também contam com 380 câmeras nos terminais e 160 dentro dos ônibus. Elas também vão ajudar a identificar atitudes suspeitas e crimes. No próximo ano, mais ônibus terão câmeras instaladas. O ITS é um produto inteligente que gera informação georreferenciada para um sistema que é observado no nosso posto de controle de segurança e também no nosso centro de operação, controle e operação. O serviço iniciou em março de forma experimental e encaminhou à polícia mais de 1.400 denúncias que resultaram em 100 prisões. A parceria também deve agilizar o atendimento das ocorrências. Uma vez que o ônibus é georreferenciado, possibilitará um deslocamento mais rápido e mais preciso da nossa viatura até aquele local. Para quem já passou por uma situação de roubo em ônibus, com uma técnica contábil Lúcia Lopes, o serviço traz alívio aos usuários. Eu espero que sim, que façam bom uso os funcionários que estarão trabalhando por trás das câmeras. Obrigado. 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 Obrigado.